Música Trazemos a fala, primeiro, com a dinâmica e com a didática desse assunto, para depois mostrar o benefício. O benefício é o quê? Trazer a saúde para essa comunidade, saúde física e mental. Estamos aqui ensinando a política pública e dando política pública. Música Já tirei sangue, eu já fiz o teste e quero fazer preventivo. Muito bom. Gostando de ver as coisas, estão melhorando, né? Estão ficando é bom para nós. Música Música